E o ganhador de hoje leva uma mochila da Wizard, mais um kit da Rádio Rock com camiseta e um livro. Beleza. Ô, José do Cacilho, você vai cantar o quê? I Will Survive. Meu Deus, ó. José do Cacilho é um clássico, você tá ligado? Eu tô ligado, ó. Você vai cantar Will Survive, tem sentido, com cake? Com cake. Vamos, pensei que ela cagou aqui, meu caralho. Não, daí seria o Ângelo que ia cantar. É isso aí. Você está pronto? Tem letra pra caramba isso aí. Não tem letra que não acaba mais e pode acionar. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you've done me wrong, not go strong. I want time to get along, and so you're back from outer space. I'll just want pen to find you here with that, but look upon your face. I should've changed my fucking luck. I would've made you leave your key. If I didn't know for just one second. You'll be back to bottle me, oh, now, girl. Walk out your door, just turn around. Now you're not welcome anymore. When you do want me, try to break me with desire. Did you think I'd crumble? Oh, it's got to be alive. If I lay down and die or not, I, I will survive. Yeah, as long as I'm your heart of love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. E ainda quer cantar direito? Tá muito bom, sabe? Mandou bem pra caramba. Agora, Denis, você fica. Vocês estão sacanados. Obrigado. Desci pra você essa resposta. Você viu quanta gente votou? Sinal que foi disputado, pô. A final é seu aniversário segunda-feira. Você tem que ter direito de decidir isso aí. É, porque é presente isso. Esse é o presente. Vai, Denis, vai. O Castilho passa. O Castilho passa. O Rodrigo foi pro saco. Parabéns, Castilho. Já ganhou uma namorada e não precisa ganhar o do Natalista. O Castilho passa. Mas o Castilho foi pra final e o... Hoje ele ganha o quê, Ricardinho? Hoje ele ganha uma mochila da Wizard e um kit da Rádio Rock com camiseta e um livro. Deixa ele agradecer. Obrigado, Castilho. Ele ganha na final agora. Agora na final. Obrigado pela oportunidade, pelos votos e... É nóis. É, valeu. Pronto. É isso aí. Rápido e reto. Vamos encerrar. Rápido e reto. 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 Rápido e reto.